Um abraço para você que está acompanhando agora mesmo o H11, você que está começando o dia. Obrigado por estarem acompanhando no meio do dia, não importa a hora, o que importa é você estar conosco, aprendendo, orando juntos, estamos trabalhando juntos, estamos vencendo juntos. Glórias a Deus! Eu incentivo você, se puder, fazer anotações. Esse é o nosso caderno que nós temos usado aqui em guerra espiritual. Muito bem, vamos continuando aqui então. Olha só, pontos importantes na oração que Moisés fez. Nós estamos estudando isso. Se você perdeu os episódios passados, volte lá. São pontos importantes na oração de Moisés. Eu quero passar por algumas orações na Bíblia. Vamos ver se a gente consegue aí, né, desenvolver isso. Essa oração de Moisés em Êxodo 33 é incrível. A oração, ela é a maior ferramenta nessa questão da guerra espiritual. O vencer da guerra, né, a batalha. Então, é uma ferramenta extraordinária a oração. E são tantos pontos relevantes, importantíssimos nestas orações que homens, mulheres, fizeram e estão registradas na Bíblia. Estudamos ponto 1, ponto 2, ponto 3. Moisés disse assim, dos versos 15 ao 16 de Êxodo 33. Está marcadinho aqui na minha Bíblia. Você pode marcar também aí, tá? Vamos lá, abrindo a Bíblia. Eu gosto demais de abrir a Bíblia assim com você aqui no estúdio. É tão bom. Êxodo 33, versos 15 ao 16. Ó, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Que oração, gente! O que Moisés deixa claro aqui, através desta oração, hein? O que ele deixa claro? Observe, Moisés deixou muito claro que se perdessem a presença de Deus, a nuvem durante o dia e o fogo durante a noite, não é? Esse fogo sobrenatural, essa chequená, esta glória de Deus, né? Se perdessem isso, perderiam a essência, a essência, porque isso os tornava diferentes. Verdade, isso os tornava diferentes, esta glória de Deus que os acompanhava. Deus vindo com eles, se manifestando na nuvem durante o dia e o fogo durante a noite. O fogo, que era uma demonstração gloriosa do poder de Deus sobre o povo de Israel. Nenhum outro povo da terra tinha essa manifestação gloriosa da presença de Deus. Aquela nuvem durante o dia e o fogo durante a noite. Era exatamente o que os distinguia de todas as outras nações na face da terra. No fundo, Moisés estava dizendo, se perdermos isso, então é melhor morrermos no deserto. É melhor perecermos nesse deserto. Se não tivermos a tua presença, se não fores conosco, Senhor. Nós precisamos que estejas conosco. Esse é um plano de ação maravilhoso para você e para mim. Utilizando esta oração de Moisés, a gente pode dizer, Senhor, eu preciso da tua presença. Eu preciso que vás comigo. Que estejas comigo. Eu preciso da tua presença, Senhor. Então vá comigo. Eu fiz esta oração antes de embarcar para a África agora. Eu tenho viajado muito pelo mundo afora, né? Praticamente em todos os cantos do planeta. Eu já atravessei o mundo tanto pelo Oceano Atlântico como pelo Oceano Pacífico, indo para o outro lado da Terra. Então, eu sou bem acostumado. Mas, nesta última viagem, eu precisei mesmo fazer uma oração muito forte. Sempre oro, mas eu tive que orar. De uma forma muito clara, muito específica, porque as amarras estavam fortes. Mas, verdade, inclusive dor, dores, né? E para fazer uma viagem dessa, que eu ficaria 40 horas e tanto viajando, devido às paradas que a gente precisa fazer, enfim. Questões de documentos, lugares também que seriam difíceis, né? A gente sabe, eu passaria pela Etiópia, já na ida. Depois eu estive mesmo na Etiópia, na volta, mas na ida teria que ficar no aeroporto. Não poderia sair. Mais de 12 horas lá, no portão de embarque. Eu pedi a força do Senhor. Eu disse, Senhor, eu preciso que vás comigo, que estejas do meu lado. E eu falei mesmo. Sentado comigo, Senhor, eu preciso. A tua presença. É, imagine só. Para enfrentar os desafios lá no Zimbábue. A fome, inclusive. Nem posso quase falar isso, né? Mas, eles lá estão passando fome. E eu fui muito bem, né? Muito bem alimentado. Mas, lá, a aprovação seria um pouco mais intensa, né? Sem hotel, cafezinho da manhã. Sem almoço. Porque eles não fazem lá isso. Só à noite, uma pequena refeição. Eles utilizam muito fubá branco. Se você tem curiosidade, né? O fubá branco. E eles se alimentam com os dedos. Então, utilizam aquele fubá branco. E eu comi também o fubá branco. Não é o milho. O milho, como nós temos aqui o fubá amarelo, né? Utilizam muito o fubá branco. Interessante, né? O milho branco. Eles gostam do milho branco. Então, o milho, para eles, é uma potência de alimento. À noite, eles comem aquele fubá branco. Eu não poderia chamar de polenta. Conhecem polenta, não? Conhecem? Em cidades italianas, aqui em Santa Catarina, tem até a festa da polenta, né? Rio do Oeste. Nesses lugares aqui em Santa Catarina, com muitos italianos, né? Rodeio. Tem a polenta, né? Então, mas eu não posso chamar de polenta. É algo que não é tão substancioso, assim vamos dizer, como a polenta. Mas eles fazem aquilo lá, como se fosse um pirão. Ok? Como se fosse um pirão de fubá branco todas as noites. Todas as noites tem aquele pirão com fubá branco. E eles comem com os dedos. É a cultura. Então, para mim, eles levavam o garfinho lá, né? A colher. Porque, sabinho, a gente não é acostumado a comer com os dedos. Faz parte da cultura, repito, né? Mas levavam para mim a colher e o garfo. O fubá branco. Aquele pirão. Toda noite. Sempre à noite. E durante o dia, nada. Então, eu pedi, Senhor, vá comigo. Me dê forças. E quando cheguei lá, enfrentando uma rodovia perigosíssima. A noite, até chegar lá em Mutare, pedi a força do Senhor. Pedi que o Senhor fosse comigo. Vá comigo, Senhor. Eu preciso. Eu preciso que vá comigo, Senhor. Vaz comigo. Foi a minha oração. E quando a gente pede ao Senhor que vá com a gente, Ele realmente vai. Ele não sai de perto. Ele não sai de perto. Ele não se afasta. Não. Ele continua conosco. Ele está com a gente. Ele não me deixou ficar doente lá. Não. Ele esteve comigo, me guardando. Esteve ao meu lado. O Senhor não nos abandona. Então, esta oração de Moisés é completa. Senhor, se não for isso conosco, não nos envie. Não nos envie. Nós precisamos da Tua presença. Não é mesmo? Senhor, nós estamos declarando hoje. Precisamos da Tua presença. Sem a Tua presença não somos nada. Não dá para a gente ir. Só podemos ir com a Tua presença. Só podemos fazer com a Tua presença, Senhor. Senhor, que declaramos ser tudo para a nossa vida. Tua presença em nós, Senhor. Obrigado por tantas queridas e queridos que estão me acompanhando. Estão junto comigo. Estão orando. Estão buscando a Tua face. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, estamos vencendo a batalha. Vencendo a guerra. Amém. Graças a Deus. Eu vou terminar agora. Deus abençoe você.